Finalmente, a face das mil mentiras, eu acho. Isso vai nos ajudar a salvar o Drax? Isso tenta nos impedir de salvá-lo. Nós buscamos alguma coisa por trás da face. Além das mentiras. É pra explodir ele? Essa não devia ser a nossa resposta pra tudo. Não, não. 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 Do que ela está falando agora? Eu sei lá. De novo essa névoa estranha. Sorte de vocês que não estão perto do chão. Ai, o fofinho nunca morre aqui por causa do gás. Só com queda, esmagamento, chitauri, água... Peraí, para tudo. Você falou chitauri? Acho que eu falei, não foi? Que falava engraçada. Isso é impossível! Achei que eu nunca mais teria desplagado de novo. Eu esperava nunca mais nisso. Esmagados bizarro, tem que morrer! Acaba com eles! Não podia ter nos alertado que a minha gente está lá imedido por essa caverna? Ah, em algumas vinhas temporais a gente só encontra uns sonhudos fofinhos. Sabe de quem eu estou falando, não é homem escrito? Conhece uns caras sonhudos sim. O que eu não entendo é por que eles estão aqui. A pior linha de morar do fome? Preparam-se! Será que eles estão por trás da névoa estranha? Esses caras, eu espero tudo! Apenas é a vingança da Hellbender. Isso é a pior coisa que poderia acontecer. Ah, eu não falei? Preciso lembrar que a culpa sua está nos perseguindo. Será que esses caras não sabem deixar o passado para trás? Pelo menos não trouxeram um exército para a minha eletro. Você pode imaginar? O que você disse? O que você disse? Tinha que azar a gente, não é não? Aí, alguém notou que é sempre um monstro que eu mencionei? Imagina se me queira levar o greve e o fúrbio também. Humilha, Will! Vai fora! Depois dessa, um praxe que cede uma espada nova. Aham! Boa foto! Estão sentindo o cheiro de mirefólio? Ah, não. É amanhã. Parece que a Hellbender está conseguindo. Você está falando de um caio! Até mais, Hellbender! É! Humilha, Will! Boa noite! A gente não roubou ela para devolver a grana. É que dava para piorar. Claro! A gente podia estar enfrentando aqueles fanáticos da nova. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Amantes diz que a cura da promessa está aqui. Faz sentido a igreja não querer que ninguém a encontre. Se mais alguma coisa sair dessa névoa, eu desisto! Não pode desistir! Está no seu contrário! Fale!! Tem PWEN! Estou batendo ele!! Talvez estão pressionando o pastor! Falou, mané da Trapa Nova! A coisa tá ficando esquisita demais! A coisa nem começou a ficar esquisita! Eu vou ajudar! A gente com certeza tá ficando esquisita! A gente tá indo certo, né? Será que alguém não nos rodeia? A gente costuma provocar esses sentimentos. Mas o ruim pode acontecer nesse lugar? Eu prefiro nem descobrir. Dessa vez eu confoco com o Robin. Vamos continuar! Estamos quase lá, eu só se entendo! Fazia um tempão que eu não explodia nada! Se mais alguma força sair dessa névoa, não desiste! Não pode desistir! Vamos se encontrar! Pelo menos a gente sabe que tá no caminho certo! Até agora eu sim! Ah, não sei o que não! Ué, ninguém? Acabei com mais um esquisito da Trapa Nova! Eu espero que a mente global tenha um seguro de vida bom! Tudo bem aí, Mendes? Oi, Gamora! Você parece menos deprimida! Peraí, a gente já teve essa conversa, não teve? É, já tivemos. Aquela coisa sua ainda tem te incomodado, né? Que coisa! Eu tô bem! Vamos nos concentrar em ajudar o Drax! Ele vai ficar chateado por ter perdido toda aquela luta! Ah, acho que nada daquilo era real! Não real, de verdade, pelo menos! Os ataques pareciam bem reais! Podem ter sido reais! Tem alguma coisa aqui embaixo que está afetando a minha visão! Pra começo de conversa, essa visão nunca foi clara! Não, não está nem o caso! Não, não é! Não! Tem alguma coisa aqui embaixo? Não, não é um cara aí! Não é um cara aí! Tá bom! Tem alguma coisa aqui embaixo? O que é que vai a caverna? É muito foda. Reza a lenda que o planeta inteiro é oco. Se liga, gente. Mais monstros de pedra. Vai ver. Nós só começamos com o pé esquerdo. São só caras de pedra. Tô achando que eles não querem fazer as bases, Will. Hum, talvez eu possa ajudar. Acho que ele fala a língua deles. Ai, como é que disse? Eu não sei que vou gostar. Will, cuidado! A gente vai ter muita espécieza de espaço, Bruce! Ai, quantas vezes já salvei a sua pele? O que eu faria sem você, Rock? Oh, que barulho de água! Pra uma gota de rosto, até que tá bom. O que eu digo? Olha a retaguarda! Sempre posso contar com você, Gamora! É minha hora de chegar. Mandir! Tem certeza que estamos no lugar certo! Não, não, não! Eu soube! Ei! Será que vocês conseguem curar o nosso amigo? Não, meu Deus! 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 Guarda seu agradecimento pra depois, Will. Ah, obrigado, parceiro. Bravo! Por incrível que pareça, ficamos de sacos cheios a voltar. A gente vai ter muita história pra cortar pro Draco. Ah, Will, não põe nada. Tá, tá, não posso abar. Alguém pode ajudar o nosso amigo, folhoso? Na próxima vez, um dia de novo. Eu não vou entrar na luz dessa vez, amiguinho. Meu Deus, alguma coisa pode acontecer com o outro. Não me assusta assim, cara. Ui, ui! Névoa nociva, nitidamente neutralizada. Tudo bem aí, Mandis? Ah, oi, Gamora. Você parece menos deprimida. Peraí, a gente já teve essa conversa, não teve? É, já tivemos. Aquela coisa sua ainda tem te incomodado, né? Que coisa? Eu tô bem. Vamos nos concentrar em ajudar o Drax. Ele vai ficar chateado por ter perdido toda aquela luta. Acho que nada daquilo era... Aquela que vai é a caverna, muito funda. Se liga, gente. Mais monstros de pedra. Vai ver? Nós só começamos com o pé esquerdo. São só caras de pedra. Tô achando que eles não querem fazer as partes, Will. Uh, talvez eu possa ajudar. Ah, Tati, quem falou a língua deles? Ouviu o que é assim? Cuidado! Acaba com eles! Cuidado, você também não é um esforrado! Tudo nessa caverna quer matar a gente! A gente partiu a casa deles! Você tá me assando? Tem acendido que alguma coisa é morando aqui. Ei, pelo menos o aluguel é morado. O que parece que dá muita certeza? De nada! Parou, agora! O braço! Jovem! Que furada pra eles, Will. A gente pode fazer um favor de dar um fora. Seria ótimo. Eles devem estar pensando a mesma coisa. Preciso de espaço, Cruz. E deve novo, Will. O que eu faria sem você, Will? Deve ser outro de alerta! Cuidado! Também não é um esforrado! Cuidado! Cuidado! E agora, Vitor? Toma mais cuidado! Você nunca me deixa na paz picadinho deles! É assim que se faz! Cuidado deles! Por que não tem mévoa perto deles? Não tem mévoa! Ai, ai, ai! Tudo! Tudo! Névoa nociva, nitidamente neutralizada! Tudo bem aí, amantes? Oi, Gamora! Você parece menos deprimida! Peraí, a gente já teve essa conversa, não teve? É, já tivemos. Aquela coisa sua ainda tem te incomodado, né? Que coisa! Eu tô bem! Vamos nos concentrar em ajudar o Drax! Ele vai ficar chateado por ter perdido toda aquela luta! Ah, acho que nada daquilo era real! Não real, de verdade, pelo menos! Os ataques pareciam bem reais! Podem ter sido reais! Tem alguma coisa aqui embaixo que está afetando a minha visão! Pra começo de conversa, essa visão nunca foi clara! Até onde vai é a caverna, é muito bom! É da lenda que o planeta inteiro é oco! Se liga, gente! Mais monstros de pedra! Vai ver! Nós só começamos com o pé esquerdo! São só caras de pedra! Tô achando que eles não querem fazer as barras, não sou eu! Talvez não possa continuar, mas não vai ficar agora ainda! É a nossa chance! Ah, e quantas vezes já salvei a sua pele! Muito obrigado! Chuva essa! Por que nós não vimos eles na névoa? Eles sabem de algo que a gente não sabe! Ele caiu! Tanta bala nele! Hora de fechar! Volta logo pra ação! Eu pago a próxima! Eu vou morrendo! Aguenta aí! Névoa nociva, nitidamente neutralizada! Tudo bem aí, Mandis? Oi, Gamora! Você parece menos deprimida! Peraí, a gente já teve essa conversa, não teve? É, já tivemos! Aquela coisa sua ainda tem te incomodado, né? Que coisa! Eu tô bem! Vamos nos concentrar em ajudar o Drax! Ele vai ficar chateado por ter perdido toda aquela luta! Acho que nada daquilo era real! Não real, de verdade, pelo menos! Os ataques pareciam bem reais! Podem ter sido reais! Tem alguma coisa aqui embaixo que está afetando a minha visão! Pra começo de conversa, essa visão nunca foi clara! Até onde vai a caverna? É muito funda! Reza a lenda que o planeta inteiro é oco! Se liga, gente! Mais monstros de pedra! Vai ver! Nós só começamos com o pé esquerdo! São só caras de pedra! Tô achando que eles não querem fazer as fases com eu! Ah, talvez eu possa ajudar! Acho que ele está lá em uma maneira! Jota aí, corromantes! É mesmo pra gente atirar esses caras, né? Agora, porra, que é puta? Toma cuidado! Por que não se levam ao aperto deles? Pergunta pra ele! Vocês não ouviram antes, não é agora que vão ouvir! Deve ser outro dialeto! Eu te falei isso aí antes de a gente sair da nave! Eu te falei isso aí antes de a gente sair da nave! Eu te falei isso aí antes de a gente sair da nave! Eu te falei isso aí antes de a gente sair da nave! Corta fora, Gamora! Cuidado! Também não é muito morrado! Sai de cima daqui! Minha espécie de sua voz! Fise! Vai avisar isso! Achei que eles iam pegar a gente com surpresa. Foi só um arranhão, nada demais. Bora, tá vingando! Feito faca quente! Aí, Will, quer ver uns fotos de artefídeo? Não ama isso! Eu morri aquela rocha, galera! Quebrou tudo, Peter! Melhor ser rapidez do que for! Não falar isso perto do Draco! Nada! Nada! O ar tá mais estranho com você! Pra uma boca de monstro, até que tá bom! É muito a hora de desviar! E agora, Will? Faz que acerta eles! Hã? Não! Isso é muito difícil, o banheiro! Isso é! Foi do jeito que eu esperava! Eu tinha certeza! Ah! Eu não devo ter aprendido ainda! Acho que distinguui a palavra que significa matar, ou o grunhido. A névoa não parece incomodar o que quer que essas coisas gigantes sejam. Talvez só sejam espertos o bastante pra não chegar perto dela. Diferente de alguns. Eu sou um conde! Eu sei por que estamos fazendo isso. E o Drax também vai ficar sabendo. Ah, é nessa que o fofinho faz uma coisa heróica? Difícil dizer. Acho que é bem fácil dizer que não. Você, mais do que ninguém, devia estar disposta a dar outra chance a alguém, Gamora. Se a gente curar o Drax, vamos inventar uma história sobre um monstro épico raríssimo que enfrentamos, hein? Vocês não terão... A gente confundiu as linhas temporais de novo. Esse é mesmo o caminho certo, Bidder? Eu tenho certeza que não. Mas não vamos contar pro Homem-Estrela. Ele que deu o jeito inteiro. Eu ouvi isso! Mas que bom! Não faz sentido! O que não faz? Por que que só atacam a gente, mas não atacam uns aos outros? Vou ter que contar ao sacerdote sobre os malvadões aqui embaixo. Depois de curar o Drax, talvez possamos capturar alguns. Pra quê? Sei lá. Quem sabe como uma oferenda de paz pra Hellbender. Se há luz do sol, quer dizer que tem buracos na superfície que chegam até aqui embaixo? Vai ver é isso. Aqueles babaques que nos atacaram caíram e ficaram presos. Ah, lembrei uma história. Uma vez, Lyssal passou quarenta translações na entrada da caverna, sozinho. Sem contar com o Skotati, é claro. Mas eles não são de conversar muito. Pra quê? Acho que foi porque ele não gostava muito dos hóspedes. Mas não queria ser grosseiro e pedir pra eles irem embora. Como um planeta inteiro pode ser oco? Não precisa de um núcleo, sei lá, pra gravidade ou pra atmosfera? Tem mais palavras científicas pra dizer aí, Gamora? Campo eletromagnético? Eu sou planta? Tudo aqui é estranho. Plantas estranhas, névoa estranha e a cu... Eu sei, fofinho. E é o único caminho. O que tá acontecendo? Ele vê o que está por vir. E eu vejo o que ficou pra trás. Aham, tem chance. Nem flacando. Não parece tão molhado assim. Só tipo, meio molhado. De jeito nenhum eu passo numa tormenta. A gente pode tentar usar essas plantas pra desviar a água. Somos uma equipe. Vamos dar um jeito. Vamos mesmo deixar isso nos impedir de salvar o Grax? Tá, você salva ele enquanto eu me afoco. Como é que isso cresce aqui embaixo? Não sei, mas essas folhas grandes podem ser úteis. Tipo, uma represa. Que presa? Não, é. Deixa pra lá. Aí, Insetuda, quantas vezes exatamente viu a gente morrer de um jeito horrível? Ah, é triste demais pra contar. Sempre tem que parar por volta de cinquenta. Maravilha. Dez pra cada. Ah, não. Cinquenta mil, fofinho. O que você acha, Rocky? Não parece tão ruim. Procurador. Tradução. Rocky, não. O Rocky não gosta do molhado. Entendemos. É uma caverna escura e medonha. Todos nós vamos encontrar coisas que não gostamos. Verdade. Mas nada que não gostem tanto quanto o cofinho não gosta de se molhar. Nunca subestime um medo profundo, senhor dos problemas. Especialmente quando não sabe sua origem. Não, não é da conta dele. Não, não é da conta dele. O que é difícil entender? Eu não sou fã de afogamento. É só uma planta a planta. Não é como você. E nós não temos muita escolha. Droga! Ainda deve estar presa em algum lugar. O que é que vocês fariam sem mim? Ah, e onde será que a gente ia arrumar outra arma? Gamora, vamos subir ali, para observar o problema. O problema é que o Rocky precisa aceitar isso. Aham, posso, Rocky. Em defesa do cofinho, ele morreu afogado em muito menos água do que isso. Exatamente. Espera, o quê? Isso não parece absurdo para você? Ele tem uma coisa com água. O que quer que eu faça? Você devia ser o líder. Você conhece o Rocky? O poderoso Senhor das Estrelas. Disse alguma coisa? Ah, não. De repente, eu podia mandar isso pelos olhos. Não! Lembra da última vez que você explodiu uma coisa? Ah, também. A gente pensa em outra coisa. Não, não. O que uma planta gigante já fazemos que faz? O que uma planta gigante já fazemos que faz? O que uma planta gigante já fazemos que faz? Fácil assim. Por favor, ele já é um cabezão. Não contribui pra aumentar mais. Mandis, em alguma dessas realidades, a gente simplesmente deixa o Hop aqui hipoteticamente falando. Ah, sim. Em alguma não mato eles por terem me abandonado hipoteticamente falando. Ai, fofinho. Às vezes você morre tentando sair. É até meio refrescante. Toma um banho rápido. O que me diz, Hop? Eu também nunca tomo banho. Não é agora que eu vou começar. Pede pra ela não se mover, mas eu não acho que essa seja uma das plantas inteligentes. Eu sou o Groot. Ah, viu? Eu avisei. Pode ser, Gamora. Você entendeu errado. Aí, Groot. Consegue me levar lá em cima? Eu sou o Groot. Ele tá indo. É só dizer a altura. Tá bom. Sim, são grandes o bastante pra bloquear a água, mas estão crescendo na direção errada. Não sou. Você é a única planta que cresce rápido assim. Aí, se eu pular, você consegue me pegar, né? Acho que vamos descobrir. Não é muito tranquilizador. Tenta não pular errado. Não tem graça. Que pena que você não tem essas armas maneiras, Hop. Vou roubar elas pra mim quando você não fica. Por que a gente não deixa ele pra trás e se concentre em salvar o Drax? Ele ainda vai estar aqui na volta e se não estiver... é. O Groot nunca concordaria com isso. Do que estão falando? Nada, cara. Você é um membro valioso da equipe. É um membro valioso, Peter. Ah, valeu. E aí? Você está, Bruce. É porque consumou mais ou menos. Dá um tempo. Dá 50% menos molhado. Eu tô zero interessado. Tá certo. Deixa comigo. Deixa o meu mar aqui. Hã? Sou o Moisés. E a gente devia saber quem ele é? O cara que abriu o mar. Ah, como os tentáculos, né? Não. Enfim, valeu, Quil. De verdade. Eu tinha certeza que ele tinha tentáculos. O que você acha, Groot? Agora que reunimos toda a equipe. Eu sou Groot? Com certeza. Um rock seco é um rock feliz. Você feliz é assim? Ah, sim. Você devia ver algumas das versões sombrias do fofinho. Ou melhor, não. Não, é melhor não mesmo. Esse corredor apertado te lembra alguma coisa, amantes? Tenho quase certeza que é a parte molhada. É o quê? Não tínhamos passado pela parte molhada? Ah, fica pior. Muito pior. Gente! Tá todo mundo bem? Eu estaria vendo estrelas se pudesse ver alguma coisa. É, isso não é nada bom. Então, sobre aqueles futuros em que a gente morre. Eu sou Groot. Ele sempre pôde fazer isso? Eu sou Groot. Ele disse que não gosta de se exibir. Valeu, parceiro. Eu sou Groot. Não, eu não tenho o que contar pra eles. Ah, sim. A coisa que você nos conta no escuro. É muito importante. Não, não é. Cala a boca. Eu sou Groot. O que eu acabei de falar? Você tá entre amigos, Rocky. Não é nada, tá? É só que o laboratório de onde eu vim fazia testes comigo em tubos d'água. Era uma droga, uma porcaria. Experimentos de privação sensorial no meio mundo. Já ouvi falar disso. Privação sensorial era como férias comparada a outras coisas. E é por isso que você odeia se molhar. Flark, eu não fazia ideia. Não faz tempestade em copo d'água. Eu só prefiro ficar seco. Por quanto tempo vamos andar batendo as canelas nas pedras ainda? Imagine que é uma metáfora. Você está na escuridão física e isso reflete a mente do verdão. Eu sou Groot. Podemos dar meia volta pelo caminho do Groot e tentamos achar a saída. Eu sou Groot. O Groot está dizendo pra ficar perto dele. Assim pelo menos vai dar pra ver. Ah, Gamora, lembra da nossa texta de pijama? Eu sou... Rock, tem algo errado com o meu visor. Não consigo ver nada. Deve ser a bioluminescência do Groot. Não está no espectro de luz definido. Ah, certo. Ai, Mestre Groot, você brilha. De nada. Não fazia ideia que o Flora Colossus pudesse ficar filmando o recente. Tem muita coisa sobre ele que não sabe. Não fazia ideia que o Flora Colossus pudesse ficar filmando o Flora Colossus pudesse ficar filmando. Não fazia ideia que o Flora Colossus pudesse ficar filmando. Vem. Me fala se alguém entra na água. Ah, essa parte virá em breve, por fim. Muito, muito em breve. Ah! Vai ficar bem, Bruce. Vai ficar bem, Bruce. Eu acho algo de valor. Metade é pra mim. Ah, essa parte. Uh! Então, mas alguém tá ficando de saco cheio da senhorita enigmática? Bonito! Ah, dá um tempo. Ah! Ah! Essa luz baixa é quase romântica Como nosso primeiro encontro, Homem-Estrela Tem mesmo uma linha temporal em que você namora o Peter? Sério? Eu não diria sério Eu e você tínhamos uma coisa mais séria na nossa linha temporal O Homem-Estrela foi mais uma aventura Uma aventura bem curta Pelo menos parece menos escuro por aqui E menos molhado Pra mim, tá ótimo Mantis, a gente devia estar procurando alguma coisa? Estou tentando lembrar Acho que é aqui que fica meio maluco Agora é que fica maluco? Já podemos voltar? Nem sei onde vamos parar se a gente voltar Vamos descer Ah, e aquela névoa sinistra de novo Tá sempre aqui Sempre, até não estar mais O que é isso que eu quero dizer? Pelo menos essa não foi a vez que... Pelo menos essa não foi a vez que... Ah, perfeito E agora temos como sair... Estranho... Como se esse lugar tivesse vontade própria Vontade não Força Mais alguém aí quer dizer javu? Javu... Parece tudo a mesma coisa com essa névoa Não, o som não é igual São aquelas coisas gelatinosas do Secnaf Isso explica o primo do Cotoque Não, é a tropa nova Estou ouvindo vozes Você não sabe a diferença entre monstros e pessoas, não? Não é isso Claramente não estamos ouvindo a mesma coisa Eu só ouço barulho Muito barulho A Damora tem razão Estou ouvindo vozes Igual quando botei aquele capacete na base da Nova Vocês estão doidos Nem embargando Eu sei que eu ouvi gelé Não importa quem tinha razão Não dá pra confiar no teu nome Essa névoa está de brincadeira com a gente Ah, é isso Não tem medo Só assim eles aprendem Tá ficando mais claro pra você, mãe? Eu só vejo névoa Ouço barulhos Sinto o combate É, basicamente isso aí mesmo Pelo menos tem uma saída agora Eu acho Agora são aqueles olhos saltitantes da zona de quarentena Com certeza Não vou entrar nessa Tem algo mexendo com a nossa cabeça Eu sou forte Gintaure? Ah, aí não é mesmo Você tá pior do que ela Eu sou forte Aqueles lagartos gigantes fazem estalo Seu ouvido tá entupido de músculo Tem alguma coisa errada Nós precisamos fazer alguma coisa Ou não fazer Parece que tudo o que já tentamos Veio nos assombrar Shhh Como assim? Shhh O Homem Estrela tá certo Shhh Certo sobre o quê? Shhh Tem uma nova saída Então não era nada? Acho que depende Tem alguma coisa a ver com a névoa sinistra Dizer o nome de um inimigo é uma coisa poderosa O inimigo pode aparecer Então o segredo o tempo todo era ficar quieto Ou se tivesse uma chance disso acontecer Eu vi tantas versões nossas lutando com tantas coisas diferentes Mas a fonte não terminou com a gente ainda, guardiões É, bom Vamos tentar ficar de olhos abertos e boca fechada de agora em diante A entidade da névoa recuou por hora Não há risco imediato Tá bom Sem ofensa em ser toda Mas não dá pra confiar em nada que você é de ex-amigo A névoa é uma entidade agora? É De certa forma Não fica frustrado, povinho Estamos todos vivos É extremamente raro Ah, acho que tô com o Rocky nessa Uma coisa são cavernas sinistras e objetivos enigmáticos Mas monstro da névoa é demais pra mim Ai, poxa, sinto muito Felizmente é tarde demais pra voltar atrás Nunca é tarde pra voltar atrás Voltar atrás é nossa especialidade Não, ela tem razão Não tinha como sair daquela sala de névoa A gente segue em frente ou morre Oba Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau É difícil prever o que vai acontecer depois, Mestre Groot. Só sei que se conseguirmos ajudar o perdão, nós teremos chance. As energias cósmicas vão se realinhar e novas possibilidades vão se abrir. Isso parece... confuso. Sem dúvida. Há uma linha temporal em que somos todos esmagados. Maravilha! Agarra lá do outro lado. Oh-oh. Ouviram? Não. O quê? Água corrente. Muita. Ah, e as chances de vocês se afogarem estão cada vez maiores. Deixa eu adivinhar. É pra descer... Só se você quiser salvar o Drax. E a galáxia inteira... Vou pensar no seu caso. Uh, sentiram isso? Estamos muito perto. Descobriu o que viemos fazer aqui? Não. Mas sei que não vai ser nada fácil. Especialmente pra você. Beleza. Uma... Última vez! Está tranquilo! Dessa parte eu não lembro. Ok. Ok. Pessoal, escuta. Valeu por tudo que fizeram por mim. O lance da água e tal. Mas continuar seguindo. Essa incetóide é muita burrice. Ok. Não. Monstros de névoa. Porcos de caverna. Cachoeiras molhadas. Tecnicamente toda cachoeira... Nanananina não. Will, ela não sabe onde a gente tá, nem pra onde a gente tem que ir. Nem o que a gente tá procurando. Mante está quente ou frio? Temperatura ambiente? Ok, ok. Isso é doido. Ela pode até ser doida. Mas ela não importa. A gente importa. E eu tô muito orgulhoso. A gente nunca foi tão longe, por nada. Ah... É nesse que você inspira eles. Lembra de como a gente começou? Ah... Você era um pirata chin-frin, que não era páreo nem pra uma arroa. Isso! E você é um caçador fuleiro. Falido como eu, escroto e egoísta. Sempre atrás de... grana, bares, assassinatos, bancos pra roubar. Continuo fazendo muitas dessas coisas. Eu também. Mas não é por nenhuma delas que estamos aqui agora. Né? Você tá aqui lutando pelo Drax. Não Drax o Destruidor, muito menos o Trimeroso Raivoso. O Drax, cara. Nosso amigão. E Gamora... Você ia até a caixa pregos da galáxia pra caçar gente, detonar. Pra se vingar de... de maneiras tão cruéis que eu nem consigo imaginar. Mas e agora, gente? Não é bom? Fazer esse esforço todo pra ajudar o nosso parceiro? Ah... É bom demais. E Groot? Meu Deus! Ele disse que não precisa. Não, não. Eu quero. Porque temos muito a aprender contigo, cara. Você nunca reclama. Ou se reclama, eu não entendo. Mas eu acho que você com certeza não reclama. A gente sempre conta com você. E é disso que se trata. Nós. Amadurecendo em equipe, seguindo uma doida numa caverna sinistra pra ajudar um companheiro. Porque somos uma equipe. Não. Uma família. Nós somos os Guardiões da Galáxia. É. Adorei o esforço meu. Por quê? Quem me falou? Ah, realmente foi um dos seus melhores discursos.